Noite com dragões na pista da Avenida Tupi. Mas calma, não são os seres mitológicos dos contos de fada? São os motociclistas do Motogrupo Os Dragões que estiveram na comissão de frente da Carriata para chamar a atenção da cidade para a importância da doação de sangue. A gente gostaria muito de agradecer, principalmente ao pessoal do Motogrupo que aderiu a nossa ideia, vindo com suas motos para a gente fazer esse barulho, esse alerta à população e também a toda a população de Pato Branco que contribuiu e participou da nossa carriata. Foi um momento lindo para Pato Branco com a adesão do Motogrupo Os Dragões e de muitos motoristas também em quatro rodas que aderiram à ideia, chamando a atenção de Pato Branco para a importância da doação de sangue. Os estoques de sangue do hemunúcleo estão baixos, no nível crítico mesmo. Qualquer emergência médica na cidade ou região poderá comprometer vidas. Para os estudantes, uma oportunidade de ajudar a causa. A gente se comoveu aí com a situação do hemocentro, hemunúcleo, né? Então a gente quer movimentar a população que eles voltem a fazer as doações, né? De sangue, porque é necessário, extremamente necessário, né? Nosso grupo então se mobilizou, juntou todo esse pessoal aí que foi de bom coração, estão aqui junto com nós, deixando um pouquinho de lado seus afazeres para estar aqui nos ajudando. E peço vocês que estão em casa também, que não puderam comparecer aqui à nossa carriata, não tem problema. Mas a partir de amanhã, se mobilize, fala com a sua vizinha, com o seu vizinho, procura alguém, um parente e vão lá doar sangue, porque o hemunúcleo precisa muito da ajuda de vocês. Doem sangue, doem vida. Para agendar seu momento para doação de sangue, basta ligar para os telefones 3-225-1014 ou 9-9136-3940.